Há um grande chavão no rol dos provérbios populares que diz que só se sente falta quando se perde. É um argumento vulgarmente usado e muitas vezes empregado em dramas de chantagem emocional para tentar sensibilizar a pessoa amada. Mas, na vida real, tem hora que se cansa de sofrer, tem hora que o clamor chega aos ouvidos de Deus com uma insistência dolorosa, de uma alma sedenta de libertação. E ele manda o refrigério, a força que rompe cadeias. Daí acontece, a pessoa que sofreu por tanto tempo tentando consolidar um relacionamento que não floresceu, perde o encanto, cansa de viver pelas beiradas da vida e decide seguir em frente, sozinha. A menina se redescobre leve e feliz, o rapaz se repodera, forte e capaz. E vice-versa. Essa pessoa é você. Então, o seu objeto de amor que antes te desprezava sente falta e sofrerá menos se descobrir que é apenas orgulho ferido e não amor. O orgulho de pensar, como assim? A pessoa que era submissa ao meu desprezo resolveu andar sozinha? Como assim? A pessoa que bajulava a minha perversidade de abandoná-la às próprias carências e insatisfações de mim, resolveu que pode viver sem pisar os meus passos, sem respirar o meu ar e sobreviver sem a minha presença? Não, não posso admitir. E volta a te procurar, querendo beber do viciante nécta da sua fraqueza que lhe empodera, que lhe alimenta com o caldo grosso de refém que você era, mas não é mais. Essa pessoa que era o seu amor vai sofrer um pouco, até descobrir que realmente você não precisa mais viver assim. E renasceu. Ela vai superar. Mas sofrimento mesmo viverá aquela pessoa que descobri que realmente te ama e agora só te vê ao longe, dobrando a esquina pra nunca mais voltar. O coração dela vai sangrar quando perceber que não tem ninguém que a ama como você a amava. Que não tem mais o seu apoio nos momentos difíceis a qualquer hora em casa e o telefone sempre disponível. Quando ela não sentir mais aquela segurança de quem está protegida em casa numa noite fria e chuvosa. Quando perceber que não chega mais aquele whatsapp no meio de um dia qualquer dizendo que a ama e que não tem mais a dedicação apaixonada de alguém. Então os olhos dela vão marejar quando constatar que apesar de tudo isso nunca te fez se sentir importante. Ela vai realmente saber que te ama quando você não amar mais. Não ligar mais o aniversário, nem dividir segredos e memórias. Ela vai perceber quantas vezes você a perdoou de coisas que te trouxeram grande sofrimento e não vai mais receber uma mensagem no fim da noite perguntando se ela chegou bem. Ela vai rememorar em quantos pedaços conseguiu partir o seu coração e que não é mais presente o timbre da sua voz. Ela vai cair em si. Ela vai olhar pra dentro de si mesma. E então vai ver o seu peito chorar ao saber que teve o amor ao lado buscando pelos seus olhos, pelas suas mãos pelo mínimo de sua atenção amorosa em momentos de fragilidade e simplesmente ignorou achando que você era a figurinha certa no contexto da vida dela. Mas agora ela só vê você indo embora com força de viver com uma abertura enorme para o amor que você tanto idealizou nela que agora tá ficando pra trás. Agora é tarde. Você não ama mais. Você se cansou de adiar o seu sono e molhar o seu travesseiro com lágrimas de grande dor em busca de respostas. Tarde demais. Ela terá que conviver com o fato de que o amor chegou tentou ficar e agora nem sequer um leve aroma do seu perfume ficou nos ares imediatos como lembrança da felicidade que um dia teve. Mas não viu. distraída com os falsos luzeiros de uma vida fadada à solidão. Música 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 Música